Fala, duelistas! Beleza? Aqui é o Renan Pará, mais um vídeo, meus amigos, The Yu-Gi-Oh! Golem! E o vídeo de hoje vai deixar vocês em choque, vai deixar vocês impactados! É um vídeo de Homem Bateria com as cartas novas e eu vou confessar um negócio aqui. Diferente do Blackwing, que de fato vai ser um deck que vai entrar no meta, e quando eu falo entrar no meta vai ser tiro 1, e do Inzector, que era só um deck pra brincar, esse deck é um deck bom. Eu acho até que você consegue pegar aí dos jogos com ele, a gente teve um desempenho bem legal com ele em live, tudo bem. Teve uma hora lá que a gente arrancou umas, sei lá, 7 vitórias, mas isso acontece com todo mundo. Esse deck tá bem legal, ele tá usando uma skill que eu não queria usar ela, mas aí me falaram, Renan, usa a skill. Vamos com o tempo, vamos testar, testando, e eu falei, caraca, eu devia ter realmente usado ela dentro do começo. Seja qualquer forma, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, e meus amigos, se prepara, vai ficar com choque, hein? E manda pra um amigo aí pra deixar todo mundo em choque com esse deck, esse deck é eletrizante. Ah, só piada, toa... Ok, galera, estou com um deck na tela pra vocês. Sim, o deck é um tiquinho caro, preciso confessar, muito por conta que ele usa os caribals aqui, mas se você tirar os caribals, você vê que é um deck que quem tem nome em bateria e montou Blackwing, provavelmente, né, investiu na nova caixa por algum outro motivo, vai conseguir montar ele com alguma facilidade. Qual é a lógica desse deck? Esse deck ele utiliza uma skill chamada Consul do Labirinto, que vocês já conhecem, hein, de decks de farm. É uma skill que eu particularmente não gosto pra usar em PvP, mas nesse deck ela funciona muito bem. Com essa skill, a gente vai pegar duas cartas na nossa mão e botar pra dentro do deck. Sobram duas, né, ou três se a gente tiver no turno de dois. E a gente vai aproveitar Consul do Labirinto, que ele é uma espécie de token, né, de alto plus, né, duas cartas por uma, pra invocar no campo esse rapaz novo aqui, quando ele é invocado, ele traz mais um pro campo e você começa a ativar os efeitos. Qual é o combo? Eu vou começar explicando o deck pelo combo. Você usou o Consul do Labirinto e você invocou esse cara aqui, que é o Carregador de Homem Bateria, o monstro nível 5, né, então precisa de um tributinho. E ele tem o seguinte efeito, quando esse card for invocado na ligação normal, você poderá invocar na ligação especial o monstro Homem Bateria, exceto outro dele, da sua mão, ou o deck, esse card, ganha 300 de ataque e defesa pra cada monstro, tipo trovão, em seu controle. Você invocou ele pra invocar seu tributo, quem você vai invocar? Você vai invocar esse rapaz novo aqui, que é o 9 volts. Olha o efeito dele, quando esse card for invocado, você pode adicionar um monstro Homem Bateria do seu deck à sua mão. E, se isso acontecer, o ataque desse card se torna o dobro do seu ataque e defesa originais. E você pode usar esse efeito de Homem Bateria 9 volts, uma vez por tudo. Durante a fase final, ele se destrói, durante a sua fase final, isso é importante, tá? E, o que acontece aqui, 9 volts, ele entrou, ele vai buscar um outro Homem Bateria, que é o Célula de combustível do Homem Bateria, que, se você controlar dois ou mais monstros Homem Bateria com a fase pra cima, né, você pode invocar esse card de ligação especial da sua mão. Então, ele entra de graça, porque você vai ter no campo esse cara, e esse cara, que esse aqui trouxe ele, esse aqui buscou aquele, né? Então, assim, você gastou duas cartas pra poder fazer a tributo sumando aquele bicho, mas você fez uma jogada aqui que te deu umas duas cartas, então você voltou mais ou menos a estaca zero, né? E, depois que ele tá no campo, uma vez por turno, pode oferecer como tributo um monstro Homem Bateria, exceto esse card, para selecionar um card controlado pelo seu oponente, e devolvê-lo para a sua mão do seu dono. Então, você invocou esse cara, botou esse cara no campo, com o efeito dele, tu buscou esse cara, desceu ele, e tu ativa o efeito dele, tributando esse cara, que ele vai ser destruído no final do seu turno, e você devolve uma carta do oponente, e assim você pode seguir para o OTK. Esse é um combo muito forte, obviamente, essa é a mão divina, é o ataque forte que você quer ter, é a jogada que você quer, você quer sempre fazer com esse deck. Mas, para completar, nós também estamos usando aqui um microcélula, que ele é melhor para o turno 1, né? Você não vai fazer esse combo todo, deixar os bichos ali, e ver o cara matando eles. O que o microcélula faz? Ele é ideal no turno 1, você vai setar ele, e quando ele é flipado, faça a invocação especial de um monstro, ou em bateria de nível 4, ou menos do seu deck, exceto o microcélula. Com esse efeito aqui, você vai invocar o 9 volts aqui, 9 volts vai buscar uma carta, pode buscar ele para você fazer o combo, caso ele não venha na sua mão, pode buscar ele para você otimizar o combo. É bom invocar ele em defesa, porque ele vai a 2.000 de defesa, isso é legal. Além disso, o microcélula, depois que esse card, ou virado com a face para cima, quando ele for destruído em batalha, enviado para o cemitério, compra um card. Ele tem dois efeitos, tem um de falso flip, flipou, destruído, vai para o cemitério, compra uma carta, e tem esse de flip, de invocar um bicho direto para o cão. Além disso, nós temos mais um homem em bateria aqui, que ele está aqui para lidar com o back row, mas eu confesso que eu acho que ele não é necessário. Você pode colocar um terceiro desse cara aqui, caso você queira. Mas é legal ter o industrial, o industrial tem um efeito muito forte, não pode servir com a atração normal, nem baixar desse card, não pode servir com a atração especial, exceto remover dois monstros homem em bateria do seu cemitério. E esse homem em bateria, ele faz o seguinte, uma vez por turno, você pode remover do jogo um monstro do tipo trovão, que esteja no seu cemitério para destruir um monstro e um card de magia ou armadilha no campo. Ou armadilha não, ele destrói os dois simultâneos. Monstros apresentados, vamos falar sobre os suportes que a gente optou por colocar. Eu coloquei o caríbal, sim, eu sei que caríbal nem todo mundo tem, por mais que tenha havido uma promoção aqui, muita gente conseguiu pegar, pelo menos uma cópia do caríbal. O caríbal é fundamental no deck, por quê? Porque ele é uma defesa de mão, né? Uma hand trap, algo assim que você possa querer entender. E como você usa o console do labirinto, você às vezes não precisa sair usando o primeiro turno o console do labirinto. E com o caríbal na sua mão, você tem carta para depois devolver para o deck e usar o construtor. Além disso, eu estou usando um tufão de etapa como defesa, ele pode segurar um possível OTK, e ele vira a posição de batalhão do Kossu. A maldição de Anubes não vira porque o Kossu está sempre em defesa. E falando do Kossu, como ele é o monstro mais chato de lidar no meta atual, nós temos aqui duas cartas para lidar com o Kossu. Nós temos aqui a corrente de concentração, uma carta que você já conhece, você escolhe um monstro só, ele pode atacar nesse tufão e ele ganha o valor de defesa do seu valor de ataque. Mas o único que vale a pena você fazer isso é o carregador de mão em bateria, porque ele tem 1.200 de defesa, ele vai a 3.000, então ele ganha um volume de ataque. Ou ainda o próprio 9 volts, só que 9 volts geralmente vai para o brejo no processo do deck. E seguindo, eu estou usando uma carta aqui bem específica, que ela comba com o trovão. Ela é opcional, você pode querer usar mais corrente no lugar, mas como eu falei, o corrente só comba com esse cara e com esse aqui que sai do campo. Mas o efeito dela importante é útil. Equipe esse card apenas em um monstro tipo trovão. Ele ganha 100 de ataque para cada monstro tipo trovão no seu cemitério. Você pode enviar esse card com a face para cima do campo para o cemitério para que o monstro tipo trovão com a face para cima do seu controle ganhe 1.000 de ataque. Esse bônus é para sempre, isso é muito importante. Então esse cara vai a 3.100. Esse cara aqui já ganha vários bônus de ataque, ele pode chegar a 3.700 de ataque e o próprio inicial chega a 3.600. Faz eles passarem do costo, em aspas que o cara pode descartar um alaicester, mas quando ele gastou o alaicester dele, né? Então isso te ajuda a segurar um pouquinho. O extra deck é bait e eu agora vou mostrar uns replays para vocês. e o deck ficou bem legal de jogar mesmo. Bom, o primeiro replay é contra um deck de sabre elemento, mas a gente deu um OTK e você vai ver o deck funcionando no seu potencial máximo e isso é muito importante. O cara está usando minhas cartas de monstro, sei lá o que ele está querendo fazer com isso. Vamos lá, ele invocou um bicho, deixou o campo ali dos bichos, deixou a trap. Ele já flipou a trap, né? Não perdeu tempo, eu dei construtor, devolvi duas cartas que eu não vou usar agora, que eu falei, vou arriscar o OTK. Invoquei esse cara aqui, o carregador, já trouxe já o 9 volts, 9 volts comprou outro rosinha, diga se vocês passaram, já tinha um na mão. Invoquei o rosinha aqui, forcei a trap dele, que eu sabia que ele ia fazer isso. Ele invocou esse bicho aqui, mas tudo bem. Vamos lá, invoquei outro desse cara, tributei, devolvi, ele foi esperto, ele não, vou ativar o efeito do bicho aqui, vou parar os ataques dele. Ok, ele setou o bicho que eu tinha invocado, então ele acha que está save do OTK, mas eu tinha industrial, e ele quitou antes mesmo de eu conseguir finalizar os meus ataques. Vamos lá, um replay contra a Blackwing, a gente dá o OTK na volta, a gente começou jogando, se não me engano, eu comecei com o Micro Selva, acredito eu. É, eu vi com a mão também não muito boa, mas já daria para dar o OTK se tivesse no turno 2, mas beleza, setei, o cara veio com a mão de Blackwing ali, invocou o bicho, está comprando essas cartas ali, não sei porque ele está usando a Kiza, deve estar só jogando. Blackwing não é tão dependente de uma skill assim, ele fez o Joy, está jogando certinho, mudou a posição de batalha do meu bicho, eu já invoquei já o 9 volts, ativei aqui, e vamos lá, se ele for destruído aqui, na verdade o efeito dele não é falso, eu errei aqui, está em paraquecendo meus bichos aqui, matou, e eu dei um sacado de destino, não é tão um OTK absurdo, mas eu comprei um caríbal com o efeito do Micro Selva, isso aqui foi destino, defendi aqui, ele tomou 1.000 de dano e beleza. Vamos lá, consultor do labirinto, devolvi as cartas que eu não vou usar, tributei, invoquei, trouxe um outro 9 volts, dupliquei o efeito, comprei, lá, fazendo o volume do jogo, cara, esse combo é bem legal de fazer, destruí aqui, estou forçando as cartas ali setadas, obviamente, ok, tentei forçar o Joy, ele mandou um golpe para outra carta, invoquei o industrial, e agora eu vou finalizar a última carta dele ali, conjunto com o Joy, e a gente partiu para a porrada, e finalizou, é rapaz, até o Blackwing não aguenta essa carga toda não, cara. Vamos lá, um replay contra a Lacer, um deck super popular, a gente começando em segundo, mais uma vez, esse cara jogou muito para frente, então esse me favoreceu um pouco, vamos lá, invocou a Lacer aqui, buscou a invocação, já deu a invocação, mandou os bichos para o cemitério, não podia ter acertado essa carta, mas acho que ele quis fazer o volume do jogo, ele não conseguiu fazer o costo aqui, provavelmente, deixou a jogada ali aqui, beleza, consultor do labirinto, devolveu algumas cartas para dentro do deck, invoquei ele por Good Summon, trago o 9 volts, busco o Rosinha, o Rosinha vai entrar aqui no campo, ele deu o Kanar, já parou o meu combo, e tudo ótimo, passei o tudo, e agora ele vai dar a Lacer de novo, eu vou estar muito ferrado, vamos lá, eu já dei já alguns outros labirintos, ele fez até com a minha buralha lá no cemitério, buralha não, é parede do labirinto, ok, então vamos lá, estou ferrado aqui, fez de um lixo, ele deu a Lacer ainda, para me dar dano, ele está me contando terror, ele acha que vai ser fácil, mas beleza parceiro, não conhece meu deck não, não conhece, desci o Rosinha, invoquei o Industrial, banir ali, destruir tudo, desci aqui agora o Céu, devolvi a carta para a mão, e já era meu parceiro, um abraço, um abraço, um abraço, se eu tivesse feito o Costa, teria dado ruim, usei o efeito do Cubo aqui, para fortalecer o Industrial, deixar ele grandão, e finalizei, mas de qualquer forma, sem o Cubo, não é de atar de nada, eu só me eximei. Vamos lá, um replay aqui, a gente veio com a mão horrível, e eu estava usando essa trap aqui ainda, mas ela não é boa, esse replay é mais antigo, eu estava até sem extra deck de bait, vamos lá, o cara fez o Xen, e eu fiquei, mano, tem que parar esse Xen, prismático ainda, eu errei aqui, eu dei caríboa nesse bicho aqui, mas vê que tanto faz, comprei esse cara, beleza, isso vai ser uma jogada legal, invoquei aqui, e dei a skill, falei, mano, vocês samurais dele, se ele não tiver início, ele não vai conseguir passar fácil, pela muralha, pela paredes da abrilha, acertou ali, acertou noche, eu vou, invocou, ok, vamos lá, meu turno, tributei, comecei a fazer meus Paranauê, caraca, meu celular, está tudo arpitando, vamos lá, porque eu fico falando, ok, 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 e ele fica aqui, querendo acender e falar comigo, mano, devolvi o bicho ali, tu viu, o Xen do cara, e dei um Tava, mas não consegui finalizar, vamos lá, deu o Dojo, fazer outro Xen, carga de vida, vai reilar um pouco a vida ainda, vamos lá, tá jogando com o Scud, o cara, para ser meme, né, e beleza, botou o Xen ali, e dei agora, o Caribe, o Salvador, e vamos embora, para tributar esse próprio bicho, ele deu má pontaria, forçou minha carta, tive que dar a Trap, né, mas não vai adiantar de nada, porque o Xen ele vai negar, e beleza, pegou a Trap, o Xen voltou, e eu não finalizei, deu pouca vida ainda, invocou ali, flipei para buscar um bicho para o campo, e com ele eu vou comprar outro bicho, industrial, ativei o efeito, forcei aqui, eu sabia que era uma dual, por isso que ele botou esse filme, em modo de defesa, de ataque, na verdade, devolveu, mas eu tenho ainda minha normal sumo, faço minha bagunça aqui, deixo todo mundo de novo, eu devolvi esse fumo dele para um sacanagem, e vou usar mais uma vez o fumo, para zoar só, e finalizei ele com, um industrial de 3600, vamos lá, o Kaios é prata, sim, é, Kaios tem que melhorar isso aí, tá de usei, vamos ver o deckzinho do Kaios, alguém dando retorno, por favor se muta aí, eu vim com o Mamon, seria melhor eu ter começado, vou dar o turno para ele, vai ter mais cartas do que eu, e vou ler, oi, tá de seis samurais, olha que bacana, oi, começou com a mão boa, é, mas é uma versão que ele tá usando, o Zanji, mas tudo bem, tem um Kizanji, dois potes da ganância ali, no turno 1, vem, vambora, ok, não vai fazer cinco no meu turno mais, tudo bem, sem problema nenhum, vamos lá, tá bom, tá bom, tá bom, ah, eu podia ter feito outra play, eu dormi no ponto, agora que eu vi que eu tô com ele na mão, podia ter jogado agressivo aqui, ele não veio agora não, o que veio foi o Rosinha, mas tudo bem, a gente segura bem aqui, sem caô nenhum, pode bater, sem caô nenhum, a gente traz o que compra, defesa, ativo efeito, eu vou catar outro desse, não, caralho, porque eu pensei que eu me expliquei assim, nesse duelo, parceiro, pode deixar esse dano passar, vou me corrigir, vou me corrigir, vou me corrigir, dá pra me corrigir, dá pra me corrigir, calma, 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 você errou, foi feio, foi rude, errei, pode dar pra se corrigir, tá, vamos devolver aqui, essa carta que a gente pegou, eu vou ficar com esse caribou na mão, vou devolver o Etacqua, porque se eu não der o OTK nele, mas eu acredito que eu vá, o caribou vai ser mais importante que o Etacqua, por causa que se ele botar o Xinha, ele vai negar, então vamos devolver isso aqui, vai tudo ali, vou colocar esse cara com tributo, ele vai buscar esse cara aqui, deixa o efeito dele, buscar aqui, vamos buscar outro desse cara, vou colocar ele, mas isso não é possível, devolve ele botando esse cara, vou devolver esse cara, esse cara vai ter que dar normal sumo, pra matar um Kizan, então eu vou dar o OTK nele, se ele não tiver um caribou perdido ali, tem que ser estranho, às vezes tem essas coisas, devolver um Kizan pra mão também, volta pra mão, invoca esse cara agora, deixa eu ver aqui, mato, finalizo, não preciso gastar meu cubo, mas eu vou deixar o cubo em campo, eu já vou gastar o cubo já, porque eu quero que o bicho fique bravo, e eu vou precisar mais desse bicho aqui, vou punar ele, bora, tudo faz né, que depois que eu ando o cubo do cemitério, tem que escolher um outro de novo, bora, vamos ver se a gente finaliza isso aqui, vamos lá, é, foi, foi certinho, cravado, nem do industrial ficou de enfeite aí, é, tá bom, é isso aí Kairos, obrigado aí pelo duelo, mesmo errando um monte ali no começo, consegui voltar o combo, esse combo é um combo muito poderoso, é legal, é maneiro ver bateria com um deck rodável e legal, valeu Kairos, salve aí mano, valeu pelo vídeo, e vem galera, esse é o vídeo eletrizante de hoje, não esquece de deixar o like, e se inscrever no canal pra você, porque você sabe mais quem é né, canal de UGUDO, eu linko essas piadas de bosta, piadas de tiozão, é aqui, então de qualquer forma deixa o like, se inscreve no canal cara, no YouTube, às vezes tira sua inscrição, às vezes você tá assistindo, achou que se inscreveu, mas não se inscreveu, e também manda esse vídeo pros seus amigos cara, eu preciso muito disso, o YouTube tem cortado um pouco o alcance dos canais, a gente tá mudando as políticas aí, de vídeos aí recentemente, final de ano vai ser uma loucura, então eu preciso da ajuda de vocês, preciso que você pegue o vídeozinho aqui, e mande pro amiguinho lá, sobre o deck, o deck é bem legal, é divertido jogar, não aconselho ninguém a montar, obviamente tá, é aquele deck que você tem as cartas, vão montar, vão brincar, e é isso, só sei o homem bateria, foi um deck por ser só no litro, não conheço muito mais do que tá faltando do arquétipo de bateria não, mas 9 volts foi uma adição legal, junto com aquele bicho rosinha, que deu um gás no deck, deu uma reformulada, e pelo grito que pareça, o condutor do labirinto se tornou muito ativo com esse deck, pra você poder forçar o bicho ali, imagina isso aqui na época, que a gente tinha lá, a carta do paradoxo lá, de tirar uma só e botar um bichinho, nossa, seria muito mais insano, de qualquer forma, assiste mais um vídeo aí, e bom final de semana pra vocês, e é isso pessoal, valeu, vamos sempre junto, e fui!